Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de médias escolares por conceito. Como assim? Você que é professor, você que acompanha o nosso canal, precisa criar planilhas e muitas vezes essas planilhas precisam colocar faltas ou até calcular médias escolares. Mas um detalhe muito importante, tem escolas que trabalham com conceito A, B, C, D e E. Eu mesmo estudei aqui em colégios estaduais em São Paulo, onde o nosso conceito, a nota não era de 0 a 10, mas sim conceito. O A, o B, o C, o D e o E. Eu vou ensinar você que é professor, ou se você não é professor, mas quer aprender como calcular a média conceitual, eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer no Excel. Então você vai aprender comigo hoje como fazer médias escolares por conceito aqui no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu vou até ocultar aqui a parte superior para ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar o funcionamento dela e entender a prova dos nove. Em algumas escolas, né pessoal, acontece, por exemplo, da média escolar não ser uma atribuição de nota. 1, 2, 3, 4, 5, né? Acontece de ser por conceito. Então, por exemplo, o A é o conceito mais alto, seria o valor de 5. O B, o 4. O C, o 3. O D, o 2. O E, o 1. Se você quiser multiplicar por 2, talvez vai ficar até mais fácil de você entender que, por exemplo, 10 e 9 é A, 7 e 8 é o B, 5 e 6 é o C, né? E assim por diante. Mas aqui a gente vai facilitar o entendimento de como que você pode criar uma planilha onde você digita o conceito e ele te retorna a média. Ele faz todo o processo de cálculo. Isso que você tá vendo aí, ó, são as fórmulas criadas pra você criar uma planilha dessa forma. Porque, repara, eu vou colocar a letra E aqui, ó. Ó lá. E e A deu? C. Ó lá, ó. A e C deu? B. Tá funcionando. E é isso que você vai aprender comigo nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Nós temos uma formação que vai te ajudar a aprender do básico. Isso mesmo, do básico. Passo a passo até chegar ao nível avançado. Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho pra ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos retomar? Então vamos lá. O primeiro passo que você vai fazer é o seguinte. Eu vou criar uma planilha nova. E a gente vai fazer uma tabela bem simples. Pra você entender como que você vai montar. Primeiro passo, você vai ter o aluno. Aí o aluno tem que fazer uma prova. E depois tem que fazer um trabalho. Ok? Aí depois nós temos a média. Essa média, tá pessoal? Ela vai ser um número. Mas calma, muita calma nessa hora. E depois aqui a gente vai ter o conceito que seria a média na especificação. Então o nosso objetivo é digitar aqui, por exemplo, a e e e ele calcular aqui e trazer o conceito pra gente. Tá? Vamos colocar alguns nomes? Vou colocar aqui a Ana, a Maria, o Paulo, o Pietro e o Henrique. Tá bom? Cinco nominhos pra ficar fácil aí. Aí o que acontece? A Ana tirou a A. E depois tirou a A no trabalho. Aí você fala, poxa, ô Ana, hein? Tá indo bem na escola. Tá indo bem na escola sim. Aí, né pessoal? O que que vai acontecer agora? Só pra você entender, eu vou montar uma tabela auxiliar. Aqui na planilha 1, eu montei duas tabelas só pra explicar pra você o que que seria o conceito e o valor. Mas eu vou utilizar essa tabelinha aqui, ó. Isso daqui vai servir de base. Então você vai montar uma tabela bem similar a essa. Eu vou vir aqui, ó. E vou jogar aqui do lado. Tá? Pra não ter que redigitar tudo. Pra ficar fácil o que que é o conceito do valor e do conceito. Tudo bem? Aí o que acontece? Eu vou ter que fazer a nossa fórmula. A fórmula, o primeiro passo, é fazer a contagem do intervalo de quantas vezes surgiu aquele conceito. Então, por exemplo, quando eu faço um conte C, seleciono aqui um intervalo, ponto e vírgula, e especifico, ó, me verifica aí, ó, quantas vezes surgiu o conceito, o A. O que que vai dizer? Ó, o A saiu duas vezes. Opa, beleza. Se você pegar esse A e dividir-se ele, por exemplo, pela quantidade de valores. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Ele vai trazer 1. Só que quando você fez a contagem, você tem que entender que, ó, qual que é o valor do A? Não é 5? Então aqui, ó, você multiplica por 5. Ao fazer isso, você sabe que a média é 5. Ok? E aí basta você, por exemplo, fazer um PROC V. Pegar, ó, fazer o PROC V da média, procurar aqui, né, ó. Neste intervalo que a gente tem, pra trazer o resultado do conceito. Tudo bem? Isso é mais ou menos a lógica. Só que, quando você digitar o B aqui, vai dar 2,5. É 2,5? Não. Aí que entra essa sacada que você vai ter que fazer. Por isso que a fórmula vai acabar se tornando um pouquinho mais longa do que você precisa assimilar pra entender como que você pode lidar com esse cálculo da média. Então, olha lá, ó. Igual o conte C. Eu seleciono o intervalo, ponto e vir, vou contar quantas vezes surgiu a letra A aqui. Tudo bem? Multiplico pelo valor do A, que é o valor 5. Tudo bem? Sinalzinho de mais. Conte C. Vou pegar de novo o intervalo, ponto e vírgula, letra B. Vou verificar quantas vezes surgiu a letra B. Em seguida, multiplico pelo valor 4, que é o valor do B. Em seguida, sinalzinho de mais. Conte C. Vou selecionar aqui o intervalo. Vamos contar agora quantas vezes surgiu a letra C. Multiplicar por 3. Mais outro conte C. Vamos lá. Fazer o conte C de novo do intervalo. Agora, contar o conceito D. Vamos pegar ele aqui. Multiplicar por 2. Mais. Aí eu faço outro conte C. Seleciono o intervalo. E agora aqui eu procuro o E. Ok? E aí multiplico por 1. Isso daqui ele vai fazer o quê? Pegar as notas. Então, ó. 5 mais 4, 9. Ele deu o total. O que você tem que fazer depois? Você tem que pegar tudo isso. Olha só a fórmula agora que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar aqui duas vezes pra você ver. Vou abrir o parênteses. Colocar tudo isso entre parênteses. Então, olha só. Ele tem que fazer toda essa contagem somatória. e dividir pelo número de elementos que foi inserido. Então, ó lá. Conte valores. E aí eu vou pegar aqui, ó. São dois valores. Tudo bem? Ao dar o Enter, 4,5. Se fosse A, 5. Se fosse B, aqui, ó. C. Vamos colocar, ó. D, E e D. C, C, A, C. Vou vir aqui na média. Vou clicar duas vezes. Repare que ele calculou, ó. 5 com 3, 8. 8 dividido por 2, deu 4. 3 com 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Ele vai calcular a média trazendo o valor de correspondência. Só que aí, entra aqui o pulo do gato agora, ó. Pra gente colocar, ó. Atribuir. E aí que tá. Por isso que eu coloquei essa tabela. Porque nessa tabela, pessoal, o que a gente faz aqui, ó. No conceito. Eu vou fazer um PROC V deste intervalo com o valor aproximado. Como assim? Assim, ó. Igual PROC V. Procura esse valor aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos selecionar a tabela. Vamos travar ela agora, ó. Ponto e vírgula, coluna 2. E o 1, que é o correspondência aproximada. Vou dar um ENTER, ó. Olha o que ele fez. Deu A. Isso mesmo. Se eu clicar duas vezes, repare. Que ele acabou de verificar as notas, levando o conceito. Olha só. Então, por exemplo. O A é só quando tiver o quê, ó. 5. Se eu colocasse aqui, por exemplo, B, ó. O que vai acontecer? Deixa eu colocar em maiúsculo pra ficar mais fácil, ó. 4,5. 4,5 é B. Se eu colocasse aqui, por exemplo, C. É 4. 4 é B. Se eu colocasse aqui, por exemplo, D. Ó lá, ó. 3,5 é C. E se eu colocasse E? 3 é C. Olha só. É assim que a gente faz a média por conceito. Parece complicado, não é? Essa parte aqui da fórmula que a gente aplicou. Mas, 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 o que é importante entender, que são funções que você pode usar no teu dia a dia. Não são funções difíceis. É apenas entender a lógica de como que você utiliza essas funções na criação da fórmula pra atender a tua necessidade de criar uma tabela, uma planilha, que faça pra você o cálculo da média conceitual. Tudo bem? E aí, né, pessoal, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O que que a pessoa, depois eu sugiro, a pessoa vem aqui, ela oculta, ó. Você pode ocultar essa coluna. E você vai ter a tua tabelinha aqui, ó, linda e maravilhosa funcionando, ó. Colocar aqui, ó, página inicial. Vou colocar borda. Vou mudar a fonte, ó. C, G, I, U, I. Enfim, aí você usa a tua criatividade pra você ter uma tabela, né, ó, que vai calcular agora a média por conceito. Qual a vantagem disso, né? A vantagem disso é que você não precisa mais se matar de fazer conta, cálculo, conversão. Porque conforme você fez as fórmulas, automaticamente o teu conceito aqui, ó, está sendo o quê? Atribuído. Olha só. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui. Vamos colocar negrito, ó. Aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Olha lá, ó. Atribua C e E, vai dar D. C e C deu C. C e D deu D. Ele vai sempre prevalecer a nota mais abaixo. Só é média A se a pessoa tirou dois As. Ah, tirou um A e um B. É B. Porque ela ficou inferior ao A. Ela ficou entre essas duas notas, entre o 4 e o 5, que deu o 4,5. Ele sempre vai prevalecer a nota mais abaixo. Tá? Bom, pessoal, mostrei pra você como você cria uma planilha para cálculo de médias escolares por conceito no Excel. Talvez, né, você que não trabalhe na área acadêmica, você que não dá aulas, você que não precisa criar essas planilhas, aprender algumas dicas, alguns conceitos novos no uso das fórmulas no Excel para criar planilhas desse formato. Até, por exemplo, você que trabalha com conceitos na área de RH em avaliação de desempenho ótimo, bom, muito bom, regular, razoável, péssimo, enfim. Você que trabalha com esses conceitos poderia também utilizar o mesmo conceito da planilha que você está visualizando aqui. Ao invés de você digitar números, você coloca os conceitos, com base nos conceitos, ele vai calcular essa média através daquela fórmula que você viu e com o PROC V, ele retorna pra gente o resultado, a média conceitual. Tudo bem? Bom, pessoal, você gostou dessa dica? Vem aqui embaixo, comenta aqui que eu vou adorar ler o teu comentário e saiba que nós criamos esse conteúdo pra você que é professor, que precisa às vezes lidar com esses conceitos e entender como criar no Excel uma planilha por média conceitual. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu falo da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, conhecido como região do Parque Cimenteiro e de Mineração. Os anos de 2017 e 2018 foram muito ruins, profissionalmente falando, pois muitas pessoas perderam os seus postos de trabalho. E eu precisando de me reinserir nesse mercado de trabalho, precisava de buscar qualificação. Foi onde eu optei por fazer um curso de Excel. Nas consultas que fiz, me deparei com o vídeo do professor Michel Fabiano e gostei muito do que vi. Me inscrevi no canal e comecei a assistir aos filmes, onde ele fala das mais diversas fórmulas, tabelas dinâmicas, dashboard, os gráficos, entre outras tantas funções que ele dispõe nos vídeos das dicas que faz. E fato é que eu me interessei por fazer o curso. Eu posso garantir para vocês que foi o melhor custo-benefício que eu tive até então, porque no que se refere a investimento para a busca de conhecimento. Primeiro, o conteúdo do curso é excelente. A disposição dos módulos facilita a somatória de conhecimento. E a didática do professor é muito ímpar, ela é muito singular. E principalmente porque o professor tem um carisma muito grande. Isso facilita a comunicação entre aluno e professor. E ele tem uma disponibilidade imensa. Quando você precisa de algum suporte, você manda nos grupos do WhatsApp, ou você manda no próprio WhatsApp do professor, ou manda por e-mail. Com certeza, o retorno dele é muito rápido, é muito eficaz. Então, por todas essas qualidades e pelo grande conhecimento que o professor tem de anos e a facilidade que ele tem para transmitir esse conhecimento, eu indico realmente que faça o curso que você investiu, você pode ter certeza que você vai ser revertido a seu favor. Tanto é que hoje eu posso garantir que foi em função do curso é que eu estou me reinserindo no mercado do trabalho. Valeu! E aí 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 E aí